Minis.car Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Bora lá rapaziada, ajustando aqui a câmera, vamos narrar para vocês aqui o voo Eu fiz aqui um vídeo de revelação chama né, que é mostrando aí o que está em volta a casa, largamos aqui da casa do meu pai né, uma casa que tem em Caraguatatuba, litoral norte, então muito bacana este local e ele está com pretensão de vender, então eu falei assim, antes que ele venda né, vamos gravar um vídeo aí de drone, aproveitar essa facilidade que nós temos aí né, Para estar guardando também de recordação neste local, ele tem essa casa aí rapaziada, desde 1993 tá, faz tempo, comprou em dólar na época, na época eu só comprava em dólar né, que era o plano cruzeiro, cruzado, é que é o rolo lá, que a moeda veio depois de, o real né, veio no ano de 94, se eu não estou enganado, em 1994 E é isso aí ó, olha que legal, essa pista nova que vocês estão olhando aí, é sentido Batuba, olha que bacana, você já corta todo o centro da cidade, Caraguá não precisa passar por dentro, você pega essa rodovia direto aí, e já sai direto linkada na rodovia sentido Ubatuba, muito legal né rapaziada, olha que imagem linda E a gente, e térreo também né, sem ser decolando, sem ser aéreo, você também consegue ver essa imagem da casa, muito legal Aqui eu tive uma falinha, peço até perdão pra vocês, que eu não regulei o ISO rapaziada, né, a câmera aí, tudo a gente tem que regular, analisar, ou colocar um filtro no drone, igual um óculos escuro, pra não dar o estouro de branco Então desde já peço perdão pra vocês né, na empolgação e enfim, querendo mostrar as coisas, eu esqueci de regular o ISO da câmera né, abaixar aí né Se não me engano é o ISO, mas com uma imagem muito bonita rapaziada, mesmo assim eu tentei dar uma melhorada aqui na edição, pra não ficar tão estourado aí pra vocês Mas olha que imagem linda, e a praia já tá logo ali, essa casa ela fica a um quilômetro da Martins de Sá, olha só que legal, praia Martins de Sá Foi muito badalada nos anos 90 ali, aí depois como veio o shopping, veio um monte de coisa, o pessoal tá indo mais pra praia central mesmo né E as ondas aí são fortes, mas é muito bacana esse local, uma cidade que evoluiu muito né Olha só que coisa mais linda rapaziada, o morro ali ó, aquele morro antigo que vocês estão vendo ali, que tá meio alaranjado ali né Que o pessoal tira a terra dali, nossa anos, anos, anos que tem isso daí ali Muito bacana rapaziada, muito, muito, muito legal E aí fomos sentido ao centro, eu errei, novo nisso daí, rapaziada, isso aqui é o nosso segundo voo, segundo voo Eu errei e infelizmente né, eu tinha que ir do reto né, eu até fui lá, pô mas você tá indo reto né Leandro Mas eu tinha que ir a sentido da minha esquerda, e eu peguei né, reto Que aí talvez eu conseguiria chegar até na praia, nossa tá passando um jato aqui, olha o barulho E... enfim, eu cheguei no... ainda bem que eu não avancei mais, até minha esposa falou, chega mais próximo da praia e tal Eu fiquei mais ou menos ali próximo da rotatória, mas um pouco mais afastado E... ainda bem que eu não fui, porque não ia dar tempo rapaziada, de voltar, você corre um risco enorme de perder o drone né Você tem que conhecer o seu equipamento E aí eu falei, não, vou ficar só até aqui mesmo, aí fiz... vocês vão ver que foi muito rápido que eu fiquei aí, eu já tive que voltar correndo Porque o voo no máximo que tá dando aí de voo, do meu equipamento tá galera, é 15 minutos, é no máximo Então você tem que calcular bem a ida e a volta, que aí dá um quilômetro e meio, dois quilômetros mais ou menos Dois quilômetros né, e alguns quebrados de ida e volta Mas olha que mais linda né, que espetáculo o litoral Então eu não... você tem que analisar bem, se for possível ir olhando, quantas horas Mas isso aí também não adianta você basear em quantas horas, não, porque vamos supor, se o vento tá a favor Você vai rápido, chega rápido no local Se você vem contra o vento, você tem que até antecipar, porque ele torra a bateria contra o vento E com certeza lá em cima, aí é tudo aberto, eu peguei um vento violento pra voltar Foi onde a bateria foi indo embora, indo embora, galera, deu no limite 13% aí que restou de bateria né, então Se você vacilar, você perde o drone aí né, cai aí tudo Pra achar né, é complicado Então você tem que ser esperto, é melhor fazer as coisas com segurança né, pra você não ter dor de cabeça Foi o que nós fizemos e deu tudo certo Mas cheguei no limite Porque você sempre tem que deixar, você não pode zerar a bateria do drone, se você zerar você perde a bateria É diferente de bateria de celular, de controle, de outras coisas né, você não pode zerar a bateria 100% Tem que sempre deixar um restinho aí, entre 15% e 20% é o ideal, sempre deixar de sobra 10% é o limite máximo né, se você zerar a bateria, 90% você perde ela, você põe pra carregar, ela não carrega mais Olha só que imagem linda Muito lindo né rapaziada, eu fiquei mais ou menos aí próximo a rotatória, dei um zoom pra pegar melhor a praia Porque poxa, estamos na praia, tem que mostrar né, a praia, mas depois a gente fez um vídeo lá na praia Pra vocês podem passar em branco né, pra vocês curtirem aí também Olha só que imagem linda rapaziada Que coisa mais linda né A natureza, o que Deus faz né, tudo perfeito Imagina que a onda chegue até aquele limite, que Deus determina né Porque gente, se não fosse Deus, o que que impede de uma onda vir avançando né Ela pode vir até o limite dela ali né, um lugar muito gostoso né rapaziada Olha que imagem, parece que a gente tá num helicóptero né, andando aí de helicóptero Mas é o nosso segundo voo rapaziada, estamos aprendendo, vamos melhorando É legal, eu fiz uma playlist tá, se vocês quiserem acompanhar, desde o primeiro voo, esse é o segundo É legal que você vai vendo a evolução dos voos né, como vai melhorando Como a gente vai, o quanto nós vamos pegando confiança na, enfim, no aparelho né, na máquina E claro, o excesso de confiança acaba tendo prejuízo, então nunca tem excesso de confiança Mesmo assim, sempre seja cauteloso no que você faz É muito importante, e aí nós já estamos retornando ó, pode ver que eu não demorei muito E eu acho que eu tava indo contra o vento, que não dá pra ter noção assim né, porque embaixo não tava ventando Mas depois que a gente foi perto da praia, gente tava um vento ali, aí com certeza ele pegou esse vento né E aí gasta tudo a bateria, porque ele se esforça pra estar mantendo aí a altura que você programou né Mas ó, olha que imagem maravilhosa galera E eu fiz uma outra imagem, andando tudo pelo bairro, mostrando a casa assim por cima né, dando um giro em torno da casa Mas rapaziada, eu não gravei, né, infelizmente, eu achei que eu tava gravando, mas eu não gravei, eu vacilei E aí a hora que eu apertei pra desligar, começou a gravar E eu decolei da picape, da caçamba da picape, olha só, e pouzei na caçamba, segundo voo galera Tô sendo muito audazioso né Mas foi muito legal, foi muito top, mas infelizmente esse vídeo não foi gravado Eu achei que tava gravando, mas uma próxima a gente faz melhor, mostrando legal aí direitinho o bairro Vou reto em vez de pegar, aliás vou pela esquerda ali Onde vocês tão vendo aqueles conjuntos de prédios lá no fundo, perto do morro Se eu fosse reto, eu chegaria mais próximo ainda da praia, eu chegaria mais rápido né Aquele conjunto ali de prédios perto do morro Felizmente eu vacilei nesse requisito rapaziada Mas tá aí ó, um belo voo, uma bela imagem Muito bonito né É legal quando você vê uma cidade, tá sendo bem cuidada Parabéns aí aos prefeitos né, de Caraguatatuba Você vê que o pessoal investe né, pra melhorar a cidade Isso é muito legal Você vai vendo as melhorias né Eu creio que em relação às estradas, já é claro, é o governador né Não é o prefeito em si Mas muitas melhoras pra essa região viu galera, fazia um bom tempo que eu não ia Olha lá a pista lá que legal Muita melhora mesmo nessa região E claro, o dinheiro retorna Só de radar que tem ali meus amigos Olha eu tô até com medo de ter tomado uma multinha viu Gente é um radar acho que a cada três quilômetros É um atrás do outro Meu Deus, nunca vi tanto radar ali na avenida Na estrada dos Tamoios ali né Perto de Paraibuna Rapaziada, ali virou uma fonte de dinheiro Mas pelo menos os caras fizeram algo melhor Pelo entorno da cidade E a cidade em si né Com apoio claro do governador, prefeito e etc Muito legal Olha que imagem Olha, aqui é todo o bairro galera Vou colocar como bairro né Que ali é um bairro Martinschak chama Olha só, que privilégio onde a casa fica rapaziada Cheio de verde, árvores né Muito bacana Eu fiz um tour muito legal aí nessa região Um outro vídeo Mas é aquilo que eu falei Infelizmente não foi gravado Mas foi bom pra treinar né Pode considerar aí que foi nosso terceiro voo Depois desse Só que infelizmente não foi gravado Olha, descobri uma piscina ali do vizinho Vai bater na porta dele pra tomar um banho ali hein Nem de piscina Ai ai Muito bacana né rapaziada Olha ali Essa casa de esquina aí que vocês estão vendo Que nós estamos descendo agora A gente tinha um chalé ali galera Rapaziada, era coisa mais linda Acho que o dono se desfez Tirou Pô Construiu uma casa de fundo No fundo ali Nossa Muitas lembranças aí rapaziada Era novinho Olha eu ali Aterrissando E Passei minha adolescência Minha infância toda Indo pra aí né Indo pra este local Muito bacana E a gente percebe a evolução né Olha só Não podia perder né rapaziada Mostrar a praia pra vocês né Foi no litoral e não mostra a praia real Olha aí ó Que legal Não Se o drone não chega Nós vamos lá Mostramos tudo pra vocês aí Olha que imagem Gostoso né rapaziada Só de você ver uma paisagem dessa Você já se distrai Já Já muda até A sua mente né É muito bom Gostoso Fizemos um bate e volta Fomos às 5 da manhã Fui fazer um serviço Um trabalho também pro meu pai né Mostrar como tava a casa O que precisa O que precisa dar uma mexida Porque Ele vai vencer ou ele reforma Ou vende né Mas é isso aí ó Aproveitamos Fizemos essa bela filmagem Pra vocês Claro A gente não pode perder a oportunidade De trazer algo Legal né Olha o barulho das ondas Olha Até quieto Que gostoso né rapaziada Demos um zoom Olha a Tauro A gente tava longe Pegamos um barquinho lá longe Gostoso Eu sou aquele cara Que eu gosto só de admirar Não gosto de entrar no mar não No horário novo A areia Tô entrando no assunto Esses negócios Não é comigo não rapaziada Tem uma piscina A gente pôs Eu na praia Sai tudo tiro de areia Cada um É aquele Seu jeito Eu já não curto muito Mas eu curto admirar Ficar olhando Tomar uma água Mas quando eu era novo Eu entrava ainda Eu nem gostava Eu tinha meus 12 Há 14 15 anos Foi isso aí Preferia ir Uma piscina É isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau